Fala, clubistas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clube Nintendista. Eu sou o Osano e como vocês estão vendo na tela aí, trago pra vocês uma gameplay de Moonlighter. E antes da gente começar, galera, quero avisar vocês aqui que algum determinado do vídeo aqui vai ter um AK de Moonlighter pro PS4. Infelizmente, eu não recebi a AK pro Switch. Esse meu aqui já tava comprado, já tinha um tempo, tá? Eu já tenho um tempo que eu tenho ele. Vou trazer uma gameplay pra vocês verem como é que é. Além disso, eu aproveito e faço um review pro KeyMailer, que foi quem me forneceu a AK do PS4. E no vídeo da semana que vem, vai ter uma AK de Moonlighter também, porém pra Steam. Então fica ligado aí no canal, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Bora pro gameplay. Vou dar um continue no meu save mesmo, tá? Não vou iniciar um save novo. Então, basicamente, ele vai te apresentar as mecânicas do jogo, como é que funciona a loja e tudo mais. Então, vou fazer direto aqui. Um vídeo mais é pra gente conhecer mesmo aí o jogo, né? O Moonlighter e tudo mais. Então tá aí. A gente tá aqui. Moonlighter, galera, é a loja, tá? O nome do jogo é referente à loja, né? Ela é a Moonlighter. Então, a gente explora algumas masmorras e coleta itens, né? E feito isso, a gente pega esses itens e vende aqui na Moonlighter. Isso aqui é uma aldeiazinha, que é onde a gente mora. E a gente tem esse quadro aqui, que a gente pode investir na cidade, trazendo, por exemplo, a forja do vulcão, o chapéu de madeira e o varejista. Então, cada um traz alguma coisa ali, tá? Esses dois aqui são os mais baratos, 500 cada um. E esse aqui, 5.500. Carinho, né? Se eu jogar pro lado, é melhorias da loja. Então, eu posso ampliar. Ó, loja nível 1, né? Aí tem a imagem do lado direito aqui, que mostra que aumenta a quantidade de balcões ali, né? Pra colocar os itens. Aí aqui tem, por exemplo, a caixa de vendas barata, que itens vendidos nessa caixa terão desconto de 75%. Não tô vendo muito interessante nisso aqui, né? Mas tudo bem. Aumento da caixa registradora, né? A questão de caixa registradora é a instigar os frugueses a acrescentar uma gorjeta, esse 10%. A questão de cama, pra melhorar a saúde e espaço pra gente guardar os itens. Então, temos melhorias da cidade e melhorias da loja. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu tô com 2.865 moedas, tá? Ali do lado esquerdo superior. Então, eu vou selecionar aqui. E olha só. A pessoa só chega. A estrutura, ela já tá pronta ali, né? Pronta pra receber a pessoa. Ela simplesmente chega e se instala. Ali o carinha deu ajeitada ali, né? Ele vai embora. E o ferreiro tá ali. E a gente vai ali bater um papo com ele. E você deve ser o Will, não? Aquele que requisitou a minha forja. Beleza. Então, se liga. A gente pode fazer aqui um cinto, né? Que são peças de armadura. Temos escudo. Melhoria do escudo. Da espada. E liga nesse aqui. Ô, louco. Então, tá ali, ó. Aumento de dano, né? Armas diferentes. Nossa, tem espada aqui. Parece que eu não lembro dessa aqui quando eu joguei. Mas que, por exemplo, diminuiu a velocidade. Aumento o dano. E tem um efeito ali. Não dá pra ver. Não dá pra entender direito o que que é. Eu tenho lança. Tenho garras. E tem ar. Então, assim. Dá pra gente fazer armaduras e outras armas. Aí tem ali. Lembrando que se você quer dar upgrade nas suas armas. Fazer uma arma nova. Uma armadura nova. Aí embaixo ali, ó. Tem uma listinha. Que, por exemplo. Pra fazer essa peça de armadura aqui. A gente precisa de quatro panos. Dois fragmentos de água. E três resquícios de forja. Então, lembra que você vende esses itens. Mas você tem que segurar um pouco pra você. Pra você poder fazer essas melhorias, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se eu consigo acessar lá de dia. Será que dá? Aqui são as masmorras, galera. É onde a gente explora. Aqui é a primeira. Ah, dá pra entrar de dia. Aí tem a primeira. A segunda. A terceira. A quarta. E aqui é o que eles falam de quinta porta. Que é o que eles estão tentando abrir. Então, vamos lá. O foco é explorar, coletar itens e vender. Então, se liga. A gente entra na masmorra. Elas mudam toda vez que você entra, tá? Tem um key, se eu não me engano, de Metroidvania. Deixa só carregar aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte do Clube Nintendista. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E fica ligado que em algum momento aqui vai aparecer a key de Moonlighter pro PS4. Estamos aqui. Temos esquerda pra cima e pra direita. Nossa, você já tomei um porradão aqui. Matando os monstros, a gente coleta itens. Como vocês viram, né? Vamos continuar pra esquerda. Nossa, fiquei bem no raio. Beleza, foi mais um. Tá que eu tomo dano ainda, vocês viram, né? Esse aqui vai virar pra tirar. Mas é só a gente ficar um pouquinho mais afastado que a gente consegue matar. Coletamos uns itens. Liberou o baú. Vamos aqui pegar alguns itens. Tá vendo que eles têm uns marcações? Se a gente colocar aqui em cima ele vai falar, ó. O item deve ser colocado nas partes de cima ou de baixo da bolsa. Ou seja, ele não pode ser colocado aqui no meio. E aqui é nas laterais. Ou seja, nessa fileira ou na primeira fileira. Então toma cuidado aí a hora que você for jogar os itens pra sua bolsa também, tá? Vamos continuar pra esquerda. Beleza, aqui tem uma fonte. Eu não vou usar a dela agora. Não vai ser interessante pra curar só aquilo ali. Deixa esses aqui vim. Deixa eles vim de novo. O carinha chega na gente aqui e causa dano. E se tiver algum item no chão, eles vão pegar o item e vão querer levar eles embora. Beleza, pegamos aqui. Vamos lá. Já vamos continuar pro outro lado ali. Pra frente ou pra direita. Eu vou pra frente. Ó. Já foi querer pegar o item, tá vendo? Vai vir querer pegar o item. Nossa, ele vai me empurrando lá. E não dropou nada. Se eu apertar o ZR, era pra usar uma poção, mas eu estou sem poção. Vou pegar os pequenininhos, os pequenininhos. Que bate doído aqui. Ah, foi embora uma geleia. Ah, isso que gruda na gente. Nossa, eu tô indo pra vala, né? Ah, aqui já é uma outra área. Eu acho que eu não vou acessá-la agora. Pode ver que eu já tô meio sem vida, né? Com menos da metade. Agora é interessante eu ir lá naquela fonte. Então vamos lá. A gente consegue dar essa esquiva aqui, né? Apertando o ZL. Vou entrar aqui. Vou me curar. Pode ver que a minha vida ali tá recuperando. Detalhe que tinha um lugar aqui pra cima e eu não tinha ido. É um boy. Boa, matamos. Já coletamos uma quantidade boa de itens. Pode ver que na minha mochila aqui, ó. Se eu apertar X, tá aqui os itens. Mostra ali 16 barra 20, né? Então não é legal deixar encher. Porque se você cair aqui, se você morrer, você perde a maioria dos seus itens. Ou tudo, não tenho certeza. Então vou segurar isso, não vou usar o pingente. Vou perder 200 de ouro. Mas vou voltar pra casa. Então aqui mostra até onde a gente chegou. Fala que a gente secapou com o pingente. Os itens que a gente pegou. A quantidade de monstros que a gente pegou e os monstros. E a quantidade de baú aberto. Voltamos pra cidade. Olha. Provavelmente vai estar de dia ainda. Provavelmente. Galera, Moonlight é um jogo que direto tá em promoção aí. Então fica ligado aí na e-shop da Argentina. Na e-shop brasileira. Fiquem ligados. Não dá pra abrir porque tá de noite. Vou pegar alguns itens aqui. Vou colocar aqui. Já estão com preços pré-selecionados. Porque eu tava vendendo ele. Vou guardar esse. Vou guardar esse pra gente fazer um acessório lá pra gente. E vou guardar o pano. Vou vender esses aqui. Essas células. E esses itens aqui. Aí eu vou dormir pra ficar de dia pra mim abrir a loja pra vocês verem como é que funciona. Então ele dorme, recupera a energia e fica de dia. Vamos lá. Vamos abrir a loja. Quando a gente abrir a loja. As pessoas vão começar a entrar. A gente só precisa guardar aqui. E tá reabastecendo as bancadas ali. Aquilo ali, por exemplo, é um tipo de pessoa que procura armas. Então se a gente achar um pedaço de espada quebrada. Ou se a gente fazer uma espada melhor e sobrar a nossa e colocar ali pra venda. Pode ser que eles comprem. Ó, a expressão da tiazinho ali comprando o item foi boa. A expressão do tiozinho ali comprando o item também foi boa. A gente tem que ficar ligado nessas expressões, tá? Se eu apertar aqui e trazer aqui pro lado. Tá vendo as expressões aqui do lado direito pra cada item? Ó, pro cascalho. Eu tive a melhor expressão. Ainda não tive as outras que estão ruins. Pra raiz eu também tive a melhor. Esse aqui eu ainda não vendi. A barra de ferro eu tive uma expressão ruim no preço de 50. Uma expressão boa no preço de 25. Creio que se eu baixar ele pra 20. Talvez eu pegue a expressão melhor que aquela com as moedinhas no rosto. Então a gente tem que tá olhando isso aqui também, tá? Tem outras coisas aqui que são a quantidade de ouro e tudo mais pra gente olhar depois. Quanto a tiazinha olha ali, já vou repor aqui. Ó, espada quebrada. Vou pegar essa aqui e já vou colocar junto lá. São cinco. E deixa rodar. A expressão foi boa. Não é a mais top, mas foi boa. A expressão boa na corrida. A expressão boa ali com os olhinhos de moeda, hein? E sim. E, por exemplo, galera. Ah, não quero mais vender esses itens aqui. Você vai ali e fecha a loja que todo mundo vai sair. E você vai estar livre pra explorar de novo. Lembrando que a gente tem que estar melhorando a cidade, né? Melhorando o equipamento. A gente conseguir finalmente chegar a fundo, né? Da masmorra. E conseguir até abrir a quinta porta. Ó, expressão excelente. Ali também. E ali também. Entendeu? Entendeu? Entendeu. Por exemplo, eu vou fechar a loja aqui. Não vou deixar realizar a última venda. E ele dá pra gente aqui, no final, o que a gente fez de vendas, né? Um total de 1.620 puros. Então, estamos com 3.790. Se eu quiser, eu já posso chamar a mulherzinha ali da que faz as poções. Só eu aqui no mural. Cidade. Já vamos chamar ela. De novo, o tiozinho vai vir, vai arrumar o local. E ela vai chegar e montar a loja ali. Aqui a gente consegue fazer poções pra estar melhorando a nossa vida. É, é aquele momento lá que eu fiquei com menos da metade da vida. Então, se eu tivesse a poção aqui, ela faria pra gente. E a gente teria item pra estar se curando. Beleza? Poções e encantamentos, tá, galera? Ó, encantamento ali, ó. Aumenta de 20 pra 27. E vai de acordo com cada arma. Não tem muita coisa, né? Porque a gente ainda tá no começo. Mas esse aí é o Moonlighter, né, galera? Jogo indie muito bom, muito bacana. Visual bonito. Jogo tá muito da hora. Eu curto pra caramba. Vou entrar aqui na minha loja. E vou dormir. É pra salvar. Procuro. Vou salvar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espera aí que alguém tenha resgatado a Kay. Se você resgatou a Kay, deixe no comentário falando que você resgatou. E depois comentem se vocês gostaram do jogo, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Vai aparecer um vídeo novo aí pra vocês continuarem aqui mais um pouco pelo canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Tchau, obrigado.